Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Roblox Então, como vocês viram no vídeo anterior Do que eu tinha feito Roblox, eu tinha jogado Freezy Tag E hoje vamos jogar um jogo diferente Então, chega de enrolação Minecraft não, no Roblox Então, hoje a gente vai começar esse jogo Chamado Esmagado pelo Muro da Morte Eu jogava muito também esse daqui, é muito bom E ó, você já tem um sapatinho E você tem que escapar do muro Você tem que ir naquelas portinhas ali E aí fica dentro de lá Para que você não seja esmagado pelo muro Então, aí já está começando Nossa, pessoal, foi por pouco Quase morri Nossa, pessoal Estamos aqui Agora Morri Não entendi Como é que eu morri, pessoal? Nossa Então, estamos aqui Acho que já começou, pessoal Ou a parede minha Fum, fum Ou não? Ah não, ah não, pessoal Não Por que eu voltei, pessoal? E agora? Então, vamos voltar de novo Entrar para cá Colocar os sapatinhos Correr na velocidade da luz Vamos lá Ficou verde A gente precisa ir naquela casinha Rápido possível Nossa, esse jogo aqui é demais Vai, vamos lá Vai 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 Estamos aqui Agora é só esperar, pessoal Vai, vai A parede vai voltar E eu vou esperar um pouquinho Até a parede voltar Fui Pessoal Aqui estamos de volta E olha o barulho Ficou vermelho Vai voltar Vai voltar E A parede passou, pessoal Ou não Muita gente morreu Acho que ainda não é hora de voltar Tem que ficar verde Ah, eu não falei? Tem que ficar verde, pessoal Vamos ver É, agora vai Vai, vai, vai Pessoal, vamos Pula 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 Estamos indo, pessoal Vai, vai, vai Que doido Vamos lá Pessoal, eu mudei de direção Porque eu quero Porque eu quero, né Vai, vai Vai ficar vermelho, pessoal Vai ficar vermelho Eu sei Vai, vai, vai Vamos, pessoal Vamos, pessoal Vamos, pessoal Vamos, pessoal Conseguimos Viva Estamos aqui Na outra porta O que será que tem no final? Eu nunca consegui chegar no final, pessoal Então vamos ver lá O que será que tem no final? Eu nunca sabia Eu nunca sabia o que tinha no final Vamos lá ver, então Porque eu só sei que tem um final, né Mas eu nunca consegui alcançar Então, pessoal Estamos aqui de volta Aqui, ó Estamos aqui Vamos ver Ali não deve ter nada, né Pessoal Oxi Se eu morrer, eu vou ficar bravo Pessoal, se eu morrer, eu vou ficar muito bravo Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos lá Chegamos Estamos aqui Eu não sei em que porta eu estou Mas só eu estou aqui, né Agora, se eu esperar A parede vir E pronto Vamos esperar Pessoal Pessoal, a parede está vindo Olha essa parede malvada, pessoal Ai, não É, vamos lá Para a volta A parede está vindo, pessoal Ainda, né Pessoal Eu acho que agora vai Vamos, pessoal 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 Eu não consigo correr rápido Por quê? Aqui, aqui, aqui Então, pessoal Estamos aqui Vai, 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 vai Viva Conseguimos, pessoal Chegamos aqui Eu não sei que lugar Aqui de volta Vamos ver o que a gente pode Encontrar neste lugar Olha essa carinha feliz aqui Tá, a gente precisa encontrar Olha que isso, pessoal Vamos ver Aqui, isso aqui é o quê? Eu vou pegar um avião Eu não sei o que que é isso Mas eu vou pegar Hum Isso aqui eu não quero Mas eu acho que é só isso Oxi O que que não vai sair Onde eu voltei? Oxi Oxi O que foi isso, pessoal? Eu voltei aqui O que que foi isso, pessoal? Ah, olha Aqui tem mais, pessoal Legal, então Vamos entrar nisso Então, a gente precisa Ficar aqui A parede tá vindo Ok, vamos Olha Olha Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos, corre, corre A gente precisa ir naquela porta ali Olha Acho que ela fica brava o tempo todo Né, pessoal Opa Perdemos É isso Se você tiver gostado do vídeo Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreva E é isso O vídeo vai ficando por aqui Grandes abraços Beijos Falou Tchau 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 Tchau, tchau